José Simão! É mesmo, Simão? Por quê, hein? Cancelou a micareta da Cinelândia. É, não gostou. Estava tudo pronto, Banchá. Ia ser o showmício, já estava sendo chamado de micareta da Cinelândia. Isso. Ia ter a apresentação do Luciano Huck. Olha! E é mesmo, né? É mesmo? Sim. Ia ter o caldeirão do Obama. O Huck ia fazer a apresentação mesmo? Sim. Ah, é? A embaixada convidou o Luciano Huck para fazer a apresentação. Ah, então era show mesmo, né? Era show. Disse que ia fechar com o show da Cláudia Leite. Ah! Cláudia Milk. E o Chan? Micareta! E o Chan, e o Chan, né? Caldeirão do Obama. As passistas do Salgueiro. Sim, agora ele está com medo de atentado, né? Por quê? Ele está com medo do Kadhafi. Ah. O Kadhafi vai fazer o quê? Bombardar o bondinho? Ah, 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 ah. Ele até show da Cláudia Milk e o That's the Chan. É, exatamente. Agora da Cinelândia, ele podia mudar para Cracolândia. É, é. É melhorava, é melhorava. Eu vou fazer discurso. Agora, sabe o que eu estou impressionado? Ah, ah, ah. da comitiva e da segurança. Ah. Eles vieram visitar ou invadir? Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. E estão mandando desarmar todo mundo. Deve ser invadir. Não, de que é revista agora para entrar no discurso do Obama? Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Agora eu entendi o porquê do interesse de tanta gente querendo ser convidado. Vamos mandar até o fiofó do povo. Agora, ô Simão, me conta aqui uma coisa. Parece que dentre as muitas homenagens, todo mundo quer homenagear o Obama, né? Sim, vai ter, né? Porque vai ter aquela coisa, né, Boixão? Ah, e aí? Avenida Obama, viaduto Obama. E o Kassab vai fazer o quê? E no Kassab também vai fazer uma homenagem ao Obama. Como? Tem um buraco aqui na minha rua. Tão grande que botaram uma placa escrito Buraco e Obama. Agora vai ter Avenida Obama, viaduto Obama e Buraco Obama. Agora, o Simão tem um... Mas a Dilma vai receber... Olha a diferença. Porque a Dilma vai receber o Obama para um tour de arte no Palácio. Olha... E aí? Olha, quando era o Lula e o Bush... Eles estavam falando de pescaria. Sendo que nenhum dos dois falava inglês. Em português. E o Bush gostava de uma branquinha, né? Sim. Chegou a ter problemas. E a Dilma tem uma pescaria também. Aí tá aqui, estão falando muito da Michelle também. Da Obama. É, que ela vem muito elegante, que ela tem um estilo elegante e ousado. Eu falei nada. O ousado era a dona Marisa. Por que, Simão? Porque ela fazia vestido com fogo de sofá. O ousado é a Dilma, que usa terninho da Colombo. Dois números menores. Sabe a Colombo, que faz terno pro Luxemburgo? Sei, sei, sei. Pra técnico de futebol, ela já tava usando terninho da Colombo. E como contando? E ele vai pra Cidade de Deus ou não vai? O Obama. Porque nós anunciamos ontem que ele iria pra Cidade de Deus. Ia ser recepcionado pelo Zé Pequeno. Isso. Como é que o Zé Pequeno fala, Simão? Obama é o barato. Meu nome é Zé Pequeno, porra. Mas parece que a visita tá mantida, viu, Simão? E o Zé Pequeno tá lá esperando. Tá firme. Que aí não vai dar essa intimidade, né? E comentamos também que o Obama é brasileiro, né? Você bota ali uma Havaiana, uma Bermuda, ele vira um brasileiro. É. Eu falei que ele tem perfil de moeda, mas tem a cara do primo do Romário. É verdade. Como dizem no Nordeste, é que eu sou o Sul. É o Aldário. O primo do Romário é o Aldário. É o Aldário. Ele tem a cara do Aldário. E é filho do Bezerra da Silva. O discurso dele podia ser o seguinte. Mané, mané e malandro é malandro. E o povo é... Ele sabe falar uma palavra em português. Agora, Simão... Peraí, peraí. Ele já aprendeu a palavra em português. Ronaldo. Agora, Simão, por favor, você que é poliglota, como é que é esse discurso do Obama em inglês? Mané e esmané. Mané e esmané, malandro e esmalandro. É a perfeita a dicção. Que acento, hein? Oxford. Yes, we can. Hein? Yes? We can. Como dizia o Lula, yes, we can. E tem uma notícia aqui. Que no tempo do Lula não acontecia essas coisas, vou baixar. Não? Não, ok. Cerveja vai aumentar 10%. É. No tempo do Lula, esse tipo de coisa não acontecia. Não, não há jeito nenhum. Ao contrário. Temos aqui mais duas piadas prontas. Estou lendo as notícias hoje. Eram três, hein? Você capou. Essa aqui é da cerveja. Ah, bom. Está certo. Então vamos lá. Duas mais. Piadas prontas. Manchete do jornal de Uberlândia. Tarado é preso na Rua do Pinto. É muita bandeira, né? É manchete. Com ele pra fora, né? Tarado é preso na Rua do Pinto. E temos aqui essa notícia bombástica aqui do... Desde ontem, né? Então peraí, é a piada pronta e bombástica ao mesmo tempo? Boimba, boimba. Então por favor, vamos lá. Maior dinossauro carnívoro do Brasil é descoberto no Maranhão. Aí tu vai falar, ah, mas adivinha quem é? A de precisa. Peraí, deixa eu pensar. Mas sabe o que o Sarney vai dizer? Ah, mas eu sou vegetariano. E acharam que a espécie estava extinta, hein? Não, tá lá, 95 milhões de anos. Conservado. Com tinta de cabelo e tal. Agora como é que é o Sarney sauro, né? Que chama, né? É, o nome mesmo é Oxalaia quilombenses. Isso. E agora mudaram pra Oxalaia sarneisense. Você, Simão, olha aqui. Sim. Claro, claro que não podemos deixar de registrar aqui nosso Gervásio, né? Pois é. Mas o Obama, em vez de ter medo do cadáver, devia ter medo do Gervásio. Ainda bem que ele não vai a Santo André, né? Imagina. São Bernardo. São Bernardo. Agora, ô Simão, você sabe que ontem eu derrubei aqui acidentalmente todas as pastas de arquivo da Band News FM, todas? Fui mexendo no meu computador e deletando coisas que eu achei que estavam no meu computador, quando na verdade eram os arquivos gerais da rádio. Do e-mail. Tudo quanto é programa, boa forma, tudo, tudo, tudo. Um caos total. E aí contei... Ô, Obama tem que ter medo de você. Aí contei aqui isso de manhã pra explicar aos ouvintes por que a gente não tá conseguindo responder as mensagens. E aí um ouvinte, Juan Pablo, mandou aqui o seguinte. Atenção, se eu pegar o cabrunco que apagou todos os arquivos da Band News FM, vou fazê-lo se fantasiar de Carmen Miranda pra cantar e dançar para o Barack Obama. Muito bom. Conto com todo o Gervásio. Dá tempo, vai pro municipal, diz que ele vai fazer no municipal agora. Agora vamos lá, Gervásio. Tá aqui a última placa que ele botou na empresa em São Bernardo. Se eu pegar algum jovenzinho ou pessoa sadia usando vaga de deficiente e idoso, vou fazer esse vigaristinha ordinário marchar 10 quilômetros com uma bengala socada no orifício corrugado. Conto com todo. Assinado, Gervásio. Eu adoro Gervásio. Orifício o quê, senhor? Corrugado. Corrugado? Uma bengala socada no orifício corrugado. Eu não quero nem saber onde fica. Depois o Obama tem medo do cadáver. Até amanhã, presidente. Até amanhã, meu presidente. Fui!